Música Fala fala galera do canal Dei Tudo e Um Pouco Hoje vou mostrar pra vocês aí Uma furadeira e parafusadeira que eu comprei Hoje é dia 15 de junho Hoje é dia 15 de junho E eu comprei na quarta-feira dia 10 Daí ficou pra chegar entre os dias 16 de junho até o dia 19 E chegou hoje Foi uma surpresa né Chegou um dia antes do combinado Ela é uma parafusadeira e furadeira bateria 12 volts Da Wunder Vou mostrar aqui pra vocês Venho lá de São Paulo Venho do remetente Palácio das Ferramentas E vou mandar um abração para o pessoal aí Que chegou antes do prazo Mandar um abração aí pro Wagner e Luiz Vamos abrir agora ver se chegou direitinho com todas as peças E o valor dela foi de 229,98 E o frete foi grátis Eu vou abrir aqui pra vocês pra mostrar aqui Pra ver se chegou tudo certinho Vamos ver como é que chegou Tá aí ó Tem tudo lacradinho Muito bonito aí ó A embalagem ó Vamos ver aí Vamos tirar assim de pelo lado Olha a caixa aí ó Vem com o login da Wunder Vamos abrir logo né Puxa os lacrizinho aqui ó Pelo jeito vem bem lacrado Olha aí pessoal Então aqui eu acho que caiu Os parafusos Vamos dar uma olhada Aqui vem o manual Esse manual aqui é bom vocês guardarem Pois esse aqui é a garantia ó A parafusadeira e furadeira A bateria Possui garantia de 12 meses Contra defeito de fabricação a partir da data da compra Ó então aqui é bom vocês guardarem aqui Os certificados de garantia ó Vocês recortam aqui Se caso de algum problema E mandam de novo Com todos os dados aqui ó Modelo, cliente, número de série, endereço Tudo mais Tá pessoal Então é bom guardar bem aí durante um ano ó Nos caso da problema antes Vocês mandem para o conserto Aqui ó Vem os outros parafusos Ela caiu aqui Porque eu chacoalhei demais Vou colocar aqui em cima Vem um carregador Da bateria Tudo certinho Aqui vem a bateria Não sei se ela já vem com carga Eu vou testar depois E aqui vem Fura dele Primeiro eu vou olhar aqui Das peças que caem Vê se vem certinho aqui Aí ó Vem tudo certo Deixa eu ver o que é essa broca aqui Ah a broca vem para madeira Ela só vem broca de madeira pessoal Não vem broca de concreto Porque na verdade isso aqui é só para furar madeira né Aqui em cima ele vem Já com os parafusos da Philips ó Para usar nela Aqui vem o cabinho para botar na parafusadeira ó Daí tu encaixa aqui Certinho Que legal ó Vou deixar aqui porque eu vou Ver se eu faço um teste com ela depois E aqui Tá poderosa Eu vou mostrar para vocês aqui Como se encaixa Aqui ó Ela tem os carrinhos aqui ó Encaixar ali ó Encaixa aqui no carrinho Empurra E aqui para soltar tem um botão ó Aperta o botão E puxa Tá Ó Ela funcionando Ela tem a luz de A luzinha do LED ali para ajudar Aqui a regulagem dela E os botãozinho aqui que vai Para a esquerda e para a direita E quem aperta vai para Para a esquerda E no outro E desse lado Para a direita Eu vou colocar aqui agora Colocar aqui a parafusadeira Fazendo teste Assim ó pessoal Então a parafusadeira foi Comprada aí no mercado Palácio das Ferramentas E parafusos Fica na cidade de Louveira São Paulo O destino dela foi A cidade de Nova Prata No Rio Grande do Sul Então pessoal Eu quero mostrar para vocês Uma dica muito importante também Que eu principalmente Acho muito importante Vocês olharem essas configurações Aqui ó No mercado livre Por exemplo Eu vou botar aqui parafusadeira Por exemplo Essa aqui Sempre é bom olhar O seguinte Olhar Se ela é líder No mercado platino Por exemplo Essa aqui Ela tem Tudo isso aqui de venda Nos últimos 4 meses E também Outra dica É bom sempre olhar Os comentários Lá embaixo E olhar a descrição Do produto E tudo mais Para você não se enganar Na compra Também tem aqui Conta bastante As estrelas Quanto mais Estrelas Melhor E essa é uma dica Que eu dou para vocês É isso aí Um abração para a galera Se puder Dar uma forcinha Ajudar no like Compartilhar Com quem quiser E se inscreva no meu canal Para dar uma força Muito obrigado pessoal Tchau, tchau